Uma festa igual a do divino, né? A gente tem registro aqui em São Luís, desde 1803, documentado, quando o pesquisador Jaime de Almeida aponta um documento que já fala de uma casa do império, ou seja, a festa já existia, já tinha a casa, ou seja, são mais de 200 anos ininterruptos, sendo que a cidade enfrentou períodos de muita crise econômica e a festa continua, né? Essa festa, ela era muito rica antigamente. Antigamente a festa do divino era... São Luís parava, tudo parava, era comida dia e noite, todo dia, no mercado. Porque antigamente eu ia na... você ia na zona rural aí, você ganhava 30, 40, 50 cargueiros de milho, você ganhava abóbora, você ganhava 900 leitoas, 800 leitoas. Hoje já não tem mais isso. Continua a tradição. Você sai aí na roça, a pessoa marca um cargueiro de milho. E aí a gente vai até para buscar o cargueiro de milho, mas a pessoa dá o valor do cargueiro de milho. É porque o pai dele marcava um cargueiro de milho e ele continua marcando. Agora o bonito mesmo é as noites, né? As noites nas casas das pessoas, aí é bonito. Aí reúne o município, o bairro inteiro, eles fazem reza, tem umas danças, né? Na zona rural é muito bonito o posto. E a festa do divino era uma espécie de mutirão do município inteiro. Porque com a passagem da folia, que arrecadava prendas, que em cada bairro existia várias festas, dependendo da casa onde eles passavam a noite, onde eles pernoitavam, e havia todo um ritual dentro da casa, havia cânticos tradicionais, como a dança do sabão, por exemplo. E, então, durante um ano se movimentava toda a cidade, criando uma expectativa que ia desaguar na festa do divino, que era comemorado, ainda é, em dez dias aqui nas cidades. Você tem sempre a festa do divino como principal referencial, mas é uma avaliação que se faz da festa dentro dos dias principais dele, no acontecimento dele da cidade. Mas não vê que a festa, ela percorre, dá um giro, um ciclo, né? O ciclo da festa do divino, ele começa a partir da gente que é nomeado o festeiro. Nós fazemos a nossa bandeira, ela sai, é uma bandeira que sai só com um manto. Aí, a partir disso aí, a gente já doa um pozo para a saída da bandeira, que aí é o início da festa. Porque, na realidade, a festa inicia quando, 15 dias após, a gente é nomeado o festeiro. Daí, a gente faz uma janta, convida toda a população, uma janta grandiosa até, com missa, daí o padre benza a bandeira. A partir desse dia, a gente começa a fazer o ciclo. A gente fica o dia todo esmolando. Por exemplo, hoje o pozo é na minha casa. Aí, eu que sou o dono da casa, saio esmolando com os folhões e até entregar a bandeira na casa da segunda pessoa, que é o outro pozo. Cada dia na casa de uma pessoa. E aí vai se formando um ciclo, né? Até que chega o dia 3 agora, que é o pozo da casa do São Antônio Sá, que é o último pozo. Aí termina o ciclo da bandeira. Daí, a partir disso aí, ao sábado, o encontro, na casa dele, começa a festa. Essa festa retornou em 42. Até 42, tinha sido suspensa por motivos. O Monsenhor Gioia, o então Parco Gioia, ele foi o primeiro parco que foi, assim, mandado mais para ficar na cidade mesmo. Ele era um padre italiano. E, como há de se imaginar, um padre italiano chega num município que nunca teve esse controle. Encontra um catolicismo todo popular, todo fora dos padrões de toda a Constituição preza, né? Então, o que foi a primeira atitude dele? Vamos parar com tudo, essa parte profana. E o final da história que eu acho mais interessante, que a festa ficou, em 1917 a 42, só restrito ao circuito religioso. E o próprio padre que pediu essa interrupção para reforçar a religiosidade, na opinião dele, né? Resolve retomar, ou seja, ele é convencido pela própria população e pela própria situação que é parecido retomar. E a festa, em 43, pelos relatos, pelos registros, retoma com toda a força. Eu tinha meus 13, 14 anos, acompanhando tudo isso. Aí, quando eu já fui em 44, eu já subi nos altares do Império. Todo dia, nos nove dias da novena, tem o cortejo. Onde sai do Império, vai até a igreja e, depois da missa, volta para guardar as bandeiras. E o pessoal fica, vamos no Império, paga promessa, faz a oração, deposita as bandeiras de cada festeiro. E essa tradição ainda persiste aqui. Onde sai do Império, vai até a igreja e, depois da missa, volta para guardar as bandeiras de cada festeiro. A dança da dafita, eu não cheguei a dançar quando menina, porque quando eu me apresentei, a porta fechou. Quando foi, daí há dois anos, morreu o mestre que estava fazendo e o padre da paróquia pediu que eu conseguisse. Então, desde esse tempo, 44, 45, eu venho trazendo a dança da fita. Já estou trabalhando com os netos das minhas alunas. Então, a turma traz vasilha, vasilhinha, porque prato para todo mundo não tem como, né? Então, vem as pessoas e já traz a vasilhinha. Chega na hora do almoço, eles soltam o foguete ali para o meio dia, uma hora, e as pessoas ficam na fila e vai passando e vai servindo. Você tem a distribuição de comida do afogado, que é muito importante aqui, né? Além dela ser uma comida benta, do divino, ela faz esse papel de reciprocidade, que você doa a sua prenda para você ter uma boa colheita com os sagrados, nessa relação direta com os sagrados. E você é parte da festa, você ajudou a fazer. A festa divina, ela procura levar essa benção espiritual para a zona rural, como forma de estar produzindo uma produção de mandioca. Por exemplo, tem um senhor aqui, o seu Pedro, morador rural, que ele tinha por tradição, chegando a festa divina, ele trazer alguns quilos de farinha de mandioca que ele produz artesanalmente, né? Que diz que essa é uma tradição que vem há mais de 180 anos da família, de trazer para o divino Espírito Santo, que é o afogado, que vai jogar na comida, né? A linha molhada, que vai... Então, é uma comida pura, né? Uma farinha pura. E que ele acha que, durante todo o ano, a produção dele vai estar protegida espiritualmente com a benção do Espírito Santo, né? E que ele acha que, durante todo o ano, a produção dele vai estar protegida espiritualmente com a benção do Espírito Santo, né? O ano passado, teve uma pesquisa até da festa do divino da Unesco, que diz que é a festa mais democrática, porque o público tinha de várias rendas, várias raças, credos, né? Tem a parte religiosa, a parte das manifestações africanas. Que esse ano, um amigo meu, que é o Zé Matéi, que foi amigo que teve uma funda de rei também, que é um festeiro hoje, falou, não, então eu... Esse ano eu vou pôr o seu grupo para ser festeiro na Congra do Márcio, porque todo ano você é festeiro Márcio, todo ano você carrega o Matonai, e você não é responsável esse ano, você vai ser responsável pelo Márcio. Eu sou Salvador Barbosa, que é falecido. Foi o rei do Congo por mais de 20 anos, ele foi um dos principais responsáveis pelo fortalecimento dessa figura. Ele era uma... e ele trazia muito essa... ele defendia muito essa personificação do rei do Congo, como é um rei do Congo na África, assim. Eles foram coroados pelo prelado do Santo Pai do Papa. Nós tivemos aqui um simpósio interracional à música sacra. Fizemos uma segunda festa do Divino. Em uma tarde desse dia, foram coroados o rei e a rainha do Congo, o prelado do Santo Padre, o Papa, na praça, dando o decreto para os dois. Aí eles faleceram, os parentes assumiram a majestade. É muito bonito ver a devoção. Que o pessoal tem ao Divino Espírito Santo. Eu tenho particularmente, sou atendida e de fato ele é força e luz.